No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. João 1, 1 e 2 Isso demonstra como somos plenamente amados. O Filho não estava apenas disposto a nos salvar de nós mesmos e de nossos pecados, mas também o Pai estava disposto a enviá-lo para cumprir esse propósito eterno. O que mais poderia ser dito sobre a maravilha do amor divino do que isto? O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. 1 João 4, 14 O Natal foi chamado de a estação do amor? É verdade, pois nele celebramos o imenso amor de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Isaías 9, 6 E a estação do amor de Jesus. Isaías 9, 6 E a estação do amor de Jesus.